A quem pertence o corpo da mulher? Ai, o corpo humano é da pessoa, né? Se a gente não puder mandar, não puder decidir sobre o próprio corpo, né? Outro tipo de liberdade interessa. Se a gente não tem a mais básica, que é a de si mesmo, né? Que se restringe dentro de você. Essa é a teoria, né? Na prática, o corpo da mulher pertence ao consumo. Na prática, o corpo da mulher pertence à mídia, pertence às famílias, ao interesse das famílias. O corpo da mulher pertence a interesses na prática. Mas a gente tem que caminhar para o outro lado, recuperar esse corpo. O que une todo o trabalho de vocês? O que une, por exemplo, o parto e o aborto? A autonomia. Autonomia e respeito ao feminino, ao corpo feminino, é o que une os dois, assim. O tabu do aborto é um tabu muito recente na nossa sociedade. As nossas avós, bisavós, elas tinham o costume de tomar chás, né? Para a menstruação descer. Ponto. Não existiam exames, não existia teste de farmácia, não existia ultrassom, não existia nada que dissesse que você estava grávida. E a pessoa só ia se assumir grávida quando a barriga realmente crescia, quando sentia o bebê mexer. Antes disso, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. E na sabedoria feminina, esse controle da natalidade através do aborto, ele sempre aconteceu. E nos últimos, talvez, 80, 100 anos, é que existe uma maior vigilância a esse respeito. Principalmente quando somem as figuras das parteiras, né? Então, essa sabedoria feminina, ela é afastada. E as mulheres passam a ser atendidas em centros médicos por homens, né? Quando os homens entram no cenário da assistência à vida reprodutiva da mulher, uma das grandes questões foi o controle. O controle de que ela tivesse os filhos, o controle que, eventualmente, que ela não fosse tentar abortar, eventualmente, um filho de uma relação extraconjugal, ou, enfim. Então, retomar a autonomia da decisão da sua vida reprodutiva, ter ou não ter filhos e ir no espaço que achar que deve, e como vai ter o seu filho, o parto, né? Retomar isso como um evento sagrado, um evento fisiológico, onde a mulher tem a última palavra, ainda que sob uma avaliação médica, que, eventualmente, oriente sobre potenciais riscos, mas que ela possa decidir, por fim, o que ela vai viver. Eu acho que é a palavra que une os dois polos, né? Decisão sobre o próprio corpo, autonomia. Não de uma forma leviana, como as pessoas normalmente associam, né? Essa ideia do meu corpo e minhas regras. Parece que é meu corpo e minhas regras para discutir banalidades, para discutir... Não, é tudo, né? É muito poderoso, é muito importante você ter controle sobre o seu corpo e sobre você mesma. Por que a liberdade da mulher é tão temida? Eu acredito que tudo que é temida e proibida é porque é poderoso, né? É poderoso. Imagina que subversivo seria um mundo onde as mulheres se sentissem livres para fazer e serem quem elas querem. Por exemplo, não se meterem mais à indústria da beleza, não terem mais medo de suas rugas, nem de seus cabelos brancos. Quantos negócios iriam fechar, só para começar, né? De salão de bairro a grandes empresas químicas. Que subversivo seria se as mulheres não assumissem mais uma lógica heteronormativa, por exemplo, de relacionamento sempre homens e mulheres, para ter filhos e família, cuidar dessa família. A taxa de natalidade iria cair, as pessoas não iriam mais procriar. Então, que subversivo seria se as mulheres começassem a ocupar efetivamente o espaço público e brigar por terem representatividade? Quanto mudaria a gestão das empresas se nós tivéssemos mulheres, né? Não mulheres que tivessem que emular um comportamento masculino nesses espaços ou representatividade na porra, representando na política. Então, assim, eu acho que mudaria muita coisa, né? O olhar e a presença da mulher livre nos espaços públicos e privados. E esse medo, ele paralisa todos, homens e mulheres, né? Ele dá com a liberdade alguma coisa muito angustiante. Quando a gente tem um parâmetro do que é certo e o que é errado, ainda que a gente sofra, existe uma promessa de um caminho que se você seguir, você vai ter um final conhecido. Agora, quando você é livre, qual será o seu final? As pessoas às vezes preferem a prisão conhecida do que as incertezas da liberdade.